Ninguém dá nada de graça, Syfy's KKMotion, dois grandes times frente a frente. Daqui a pouco a bola rola na EA Sports. Please report to your seats to meet your group. Oitavas de final, Copa do Mundo FIFA. Eu, Muga Vilani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, um craque da opinião pra acompanhar tudo e analisar pra você. Promessa de grande jogo. Já, já a bola rola. A seleção chueca feminina enfrenta contra a seleção feminina dos Estados Unidos. Vilani, elas vêm a campo embaladas pela classificação pras oitavas. Mas só a empolgação não garante ninguém nas quartas. Se elas quiserem seguir na competição, vão ter que aumentar o nível a cada partida. Olho na tela. É a escalação da Suécia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É a escalação do.." Bom dia. Bom dia. Confira na tela a escalação dos Estados Unidos. É a lapida! Começa o jogo! A posse de bola dos Estados Unidos. LaVelle. Ganha uma dividida no campo inimigo. Parou, parou. Falta marcada. Acerta a Juizona. Não teve vantagem no lance. Chega bem para afastar o cruzamento. Bom corte para acabar com o perigo. Toma, amiga. A bola enfiada é sua. Na medida. Babão com açúcar. Salva a goleira. Não se apavorou no mano a mano. Caio. Levou a melhor. Ótimo tempo de reação da goleira, Vilani. Sullivan. Horan. Que arrancada. Quem pega? Pega não. Desce para o ataque. Continuam trabalhando a bola de pé em pé. Esperando uma chance. Defendeu a goleira. Tem sobra. Chega para isolar. Bata a chance. Atenção para fazer e desempatar. Vai bem a goleira para defender. Atenção, bola curtinha por ali. Bola cruzada no tumulto. Quero ver. Bjorn. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Morgan. Bom corte. A jogada era boa. Muito espaço para ela pelo lado. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Aslani. Voltou. Atenção. Pegou na trave. Faz o simples. Faz o certo. Ela afasta dali. Fecha a porta. Pode sair o contra-ataque. Olha só. O gol podia muito bem ter saído agora. Que chance para fazer. Escanteio marcado. Chance para desempatar o jogo. É, Caio. Esse lance já foi mais polêmico. Na segunda-feira, as resenhas ferviam. Olha só a tecnologia para não deixar dúvida, Caio. E mais uma vez ela está certa, Vilani. A bola não passou por inteiro. Não foi gol. Opa. Ela defende. Tranquila. Passe ruim. Ela deu de graça. Parte final do ataque. Terço final. Avançando. Olha só. Tenta uma chance. Tira o perigo. Ela afasta. Corta o passe. Boa antecipação. Com uma bola. Blacksternius. Aslani. Era para fazer. Ela tinha tudo para abrir o placar. Faz o gol. Não pode desperdiçar uma chance como essa. Blackstern. Lindsay Horan. Horan. Boa bola na corrida. Kristal Dung. Morgan com ela. Boa roubada na área. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. E começa o jogo. A Suécia dá saída. Vamos para o segundo tempo. O time vai descendo. Carregando o ataque. O time vai descendo. Bola com a Horan. Ela volta na Horan. Corta na área. Que antecipação. Chega para cortar o passe. Horan. Aslani recebe. Em profundidade. Ela enfia. Quero ver. Aslani. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Chega bem. Corta o passe. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. E o time vai para o ataque. Aparece bem para afastar o cruzamento. No limite. Evita a saída. Está valendo. Ergue a bandeira. Impedimento marcado. Claríssimo. Caioba. E com um pouquinho mais de paciência, seria uma bela bola enfiada, Guga. Mas ainda estava voltando. Fox. Bola em profundidade. Nossa, eu vi essa bola lá dentro. Subiu. Passou. Atenção. Tem alteração. Ele estede. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. A bola ainda com elas. Vão vindo para o ataque. Para desempatar. Na hora H. Que bloqueio. É pênalti. Não dá para reclamar. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Quem sabe o primeiro gol do jogo. Partiu. Gol. Bateu bem. Bola na casinha. Bola na casinha. No replay, fica ainda mais claro. Não dava mesmo para a goleira chegar. Ela foi bem. Acertou o canto. Mas o pênalti foi no ângulo. Aí não tem como fazer milagre. Vai recomeçar. Tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar. Na reta final. Sembran. Sembran com ela. Vem se desenhando mais um ataque. Olha as minas aí. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Puxa o ataque. Tem apoio. Tentou. O cruzamento foi bloqueada. Bola desviada. Continua a blitz. Escanteio. Vamos, vamos. Cobrou na área. Bela defesa para manter vivo o time no jogo. A diferença continua sendo só de um gol. Vilani, placar indefinido. Lá vem o escanteio na área. Passa que passa pertinho por cima do travessão. Que cabeçada foi essa? O jogo está parado. O jogo está parado. Vem a alteração. Sonnet. Toque para LaVelle. Emili Sonnet. Toque para LaVelle. Toque para LaVelle. Emily Sonnet. Alex Morgan. Ela lança pelo Malto. Vai levar perigo. O jogo está parado. Recebeu a bola enfiada. Gol! Adivinha! Tela de novo. A caminho do terceiro. Já são dois no jogo. O jogo está parado. Vamos lá. GOOOOOOOL! Termina o jogo! Pra avançar a próxima rodada do mata-mata! Que resultado! Vilani, jogaram o suficiente pra levar. Mata-mata com jogo único é sempre complicado demais. E a classificação tem que ser comemorada assim. Não importa o placar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!